Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir para mais um vídeo no canal. O último servidor que a gente jogou, a gente tomou um raid. A gente vai ali fazer um raid agora só para tentar se levantar. Então lá, acho que vai duas bombas. Um armário é quantas bombas, mano? Uma e um pino, se eu não me engano. Vamos fazer assim, vou levar um de cada. E é isso. O Lucas está vindo ali, eu vou construir uma base básica aqui só por enquanto, moleque. Então a minha ideia é pegar essas bases pequenas e quebramos armários delas para ver se a gente estava até a noite. E essa daqui, olha. Se der bom, deu. Se não deu... Tá achando que não vai estourar? Não vai estourar. Aí, vamos ver. Aí, moleque, material para construir a base, mano. Vamos lá mexer na base. Vamos lá, cara. Peguei o material ali daquela base que vocês viram. Estou terminando de mexer na minha base. Material assim nunca é demais, mano. Aqui, olha. Só vem e deixa com a minha base do jeitinho que eu quero. E assim a gente vai raidando e crescendo, tá ligado? Só que nem todas as vezes você vai crescer desse jeito, mano. Tem uma hora que o trem vai dar ruim também. Então vamos lá fazer uma porta Uma porta para meter aqui, olha. Duas portas que vai ser. Faz os tiros comendo. Prontinho. Deixa só terminar aqui. A gente põe as portas ali e mete o pé. Então, moleque, a melhor invenção que os caras fez, mano. Foi isso aqui, olha. O cara pelado de AK, mano. Aí, olha. Aí, olha. A base acabou aquela escuridão. Molecada, eu fiz um galinheiro, mano. A galinha não para de cantar mais aqui na base. Aí, o que que acontece? Aqui, olha. Você vem. Põe milho. E ela vai gerar o ovo. Entendeu? É assim que funciona. Aí você espera aqui, olha. Até subir essa barrinha aqui da direita. Quando tiver 100%, ela vai e brota um ovo aqui, entendeu? O que que o ovo dá, VK? É... Enche comida. Mano, tá rolando maior treta aqui do lado da base. Vou aproveitar a treta para fazer isso aqui, olha. Tomara que dê bom para nós. Mano, não tô nem, vou jogar duas meses porque eu não tenho outra não. Eu vou ter que fazer mais na base. Vou deixar essa daqui. Já quis, livrou. Depois eu volto e vou fazer mais lá na base. Então, molecada. Vocês lembram que a gente pôs aqui o medium? Aí, mano, o resultado. 7 eggs. Aí, vocês comem aqui, olha. Enche a água e a comida. E agora, não sei se ela come tomate, olha. Come tomate também. E geral... O que que você tá comendo, VK? Eu tô comendo o Lucas. Não, não. Você falou que tá comendo, eu tô comendo. É... Sai fora, velho. Na ele, mil vezes. Mil não. Duas mil vezes. Essas galinhadas gritando aí. Esse cara aí, molecada. Que fica dando loot pros outros. Fazer aqui 7 escadas, Lucas. 5 escadas. Mas você vai ver aqui, ó. Trouxe aqui pro C, bebê. Não sei se esse cara serve. Estrada esse armário. Serve. Estrada com o armário. Mas cara, o que que acontece? O Lucas tava passando uma base ali, mano. Segundo ele, ele viu um... Um drop em cima da base. A gente vai lá dar uma telada lá. Vê o que que a gente consegue levantar. Tem. Olha esse também no armário aí, ó. Aprende o que você quiser ali agora, vai. Aham. Isso aqui é fino, né, velho? Trouxe alguma coisa pra base. Ah, demorando. Quero que eu vou armado, pô. Me passa e... Tem coisa aqui, ó. Tem armário um do lado do outro. Armário grande. O que eu quero, mano. Vou aprender logo a arma, né. Que esse corniche lá trouxe o material. Corpo de pistola, achei. Bora, mano. A gente teria que fazer a mesa química... Trouxe alguma mesa? Não. Cola... Vou pegar cola aqui pra gente aprender munição. Ok, metal. A gente faz um revolver. Dois revolver e munição. Ok. Mas eu acho que não vai ter coisa suficiente. Corpo de véia aqui. Eu chamo corpo de rifo, não. Eu chamo corpo de véia. E... Corpo de SMG. Tem corpo de SMG aí? Não. Então, fechou. Vamos fazer a arma aqui, molecada. E... Vamos lá. Então, vou fazer tecido. Uma, duas. E... Munição. Outro, em vez de fazer umas munições pra nós, fica ali só assistindo. Eu não aprendi. Ele é sempre assim, mano. É muito chato aprender as coisas. Eu sei que é. E você pode ter certeza que é mesmo. Ai, ai. Faz isso. Faz isso aqui. Não tá louco. É, desculpa. Pega aqui, Azar. Dentro do baú aqui, ó. Cara... Essas peças aqui. Eu falei que não tem um corpo de rifo, mano. Vamos lá, Lucas. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa lá. Pegou munição? Peguei. Peguei as 40 que tá vendo. Tá. Já tô indo, já. Peguei essas roupas aqui pra pôr no armário ali, mano. Teve um cone enchuagem chegando bagunçando tudo, mano. Aí, ó. Mas cara, agora a gente... Já não vi? Que que você trouxe aqui? Mira, não. Cara, eu vou de tombos, velho. Não. Tá quebrando. Tá quebrando, né? Vambora. Tá quebrando. O basezinho já tá grandinho já, mano, cara. Tomara que aquele drop ali tem alguma coisa. Cadê o Konishwa? Tu não pegou o grupo aqui, né, Zé? Tu tá olhando? Tô indo pra base aqui. Ela é... Vem L8. Tô vendo ali. Aqui é tu, né? Não, trouxe todas as colas da base, velho. Pera aí. Criar golpe. CIT, bebê. Mas cara, o drop lá em cima da base, ó. Vamo lá, meteu o louco lá. Pega madeira, Lucas, pra gente... Já. Já peguei, cara. Não. Eu nem vou na treta, velho. Vou pegar esse drop aqui. Subiu por trás dela. Vem cá na barra dela depois, Lucas. É a meta, né? Ah, tu vai subir direto com a escada? Aham. Lucas. Puta que pariu. Mentira, é isso, velho. Pega tudo aí, Zé. Caraca. Vou pegar? Caraca, moleque. Tá vendo? Tá aqui. É só botar um doso na mão aqui. Putz, tinha uma lanterna nova. Mano, será que não tem? Ih, tá more hard. Será, VK? Eu acho que não. Tá aberto aí? Não, mas tá no último andar aqui já, se eu não me engano, viu? Ué, mano. Dá pra não raivinha raidar essa porra, fi. 20 bombinhas e tem um sete na porta. Eu acho que isso aqui não tá raidado não, mano. Eu acho que esse daí é o último andar, viu? Eu acho que vai dar a pena a gente raidar isso aqui, hein? Vamos bazar e ver o que a gente levanta, tá ligado? Vai ter uns andar mais. Um, dois. Falta mais dois andar pra baixo. A vaquinha aqui, ó. Pegando leite, pai. Pegando leite, pai. Pegando os ovos aqui, ô, Lucas. Vambora. Lá ele, cê toma leite e come ovo. Lá ele, meu Deus. Cara do céu. Mancada, a gente vai vir nessa base aqui fazer uma brincadeirinha aí, pai. Então, vambora. Tá vendo? Tudo tem um bem maior, cara. Ó, caída aí de cima me rasgando todo. Vambora. Então, mancada, a gente já tá bem avançado aqui já. A gente vai pôr uns materiais aqui na base aqui. Que é os muros e tal. Então cola com nós aí. Peguei, louco. Preciso de tudo. Dá uma subida em cima da base aí. Vê se tá tudo ok. Tá vendo que eu tô indo. Tá vendo que eu tô fazendo uma grande. Que é겠다 que eu tô indo aqui. Tá vendo que eu tô indo ali. 50. Ainda não deu, Luquinha. Faltou quanto? Vai faltar um, só mais um, só mais um, só mais um não, só mais um não, ah tá, vai colocar na frente desse portão, isso, vamos lá fazer o raid lá e depois a gente vê isso, cara, a gente vai terminar aquele raidzinho que a gente começou aqui do lado, no próximo vídeo provavelmente vocês vão ver aí a gente raidando a base grandona lá. A gente já pode fazer cura, tá, Lucas? Só pra lembrar, mano. Aqui falta mais um, eu aguentei. Não, você acha que é essa entrada ali ou tu acha que é essa daí? Aqui não tem nada não. Dá licença aí. Olha o armário ali. Cadê aí que eu fico daqui? Vou dar uns tiros, hein? Não. Dá curva aí rapidão, só fazer porta aqui, um unlock. Nada, nada. É, combustívelzinho, pá, naqueles pix, metalzinho, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, se reciclar dá umas coisinhas legais. Aí, tirando o resto, não tem resto. Então é isso, molecada. Hoje o vídeo aí fica por aqui e a gente vai tentar aí continuar pra não perder esse farm que a gente fez, beleza? Vamos junto aí. Cara, só que eu não sei o que que tem aí, né? Tenta subir aqui. Não dá pra ver nada. Vai ficar em DQ, qualquer coisa a gente mostra no final do raid lá, do próximo vídeo. E é isso, ele abraça. Fica aqui, Lucas, deixa eu só tirar uma print. Ficamos de lado assim, de banda. Aí, mais um pouquinho pra cá. Aí, virou assim, ó. Tipo assim, ó. Aí, garoto. Mais um pouquinho pra cá. Aí. Prontinho, molecada. E é isso. Aquele abraço, tô bem cá. Tamo de junto. Fui. Fui.